Pela primeira vez no Shop Tour Automóveis, iso Harley Davidson com o sonho que vai se tornar realidade pra você que tá assistindo de todo mundo que ama emoção em duas rodas. É um sonho mesmo, né Sérgio? É um sonho. Só dá uma olhada nessas duas motos que vocês estão filmando aqui, o que cada cliente fez com elas. Diferença desde pintura, escapamento, pedaleira, guidão, altura, ou seja, tem que sonhar. Bom, elas começam com quatro chassis, é isso? Sim, a fábrica oferece pra você, são quatro chassis, o Sportster, o Dyna, o Softail e o Touring. E nesse chassis você conta com 26 tipos de motocicletas de fábrica, o que não significa que você tenha que ter elas do jeito que a fábrica te vendeu. Porque aí eu vou falar, porque desses 26, você pode fazer 2.626, 26.000, 26.026, porque você vai inventar. Você pode colocar o que quiser e ficar com uma moto totalmente diferente de todo mundo. E essa aqui é uma edição especial, 95 anos da Harley, essa qual que é? Essa é a Dyna Wide Glad comemorativa aos 95 anos, você vê, é uma moto numerada, é uma edição limitada. Vamos ver aqui, peraí, ó, tá aqui ó, 1250 de 1998 motos que fizeram. Ela é o estilo Chopper, tem o motor em coxinha de borracha, pode ir pra estrada com ela. Pode, tranquilo. Tranquilo. Tem mais, vem pra cá, vamos dar uma olhadinha. Essa aqui, fala rapidinho, qual que é, Sérgio? Essa é a Dyna Superglide, seria hoje a 1340, mais em conta. Mais em conta. Mas bem confortável. É, é fácil comprar uma Harley ou é difícil? Eu acho fácil, você... É? É, eu acho fácil, mas a gente conta com financiamentos, com leasings, com o que você quiser e formas de pagamento, você decide como pagar a sua moto. Legal, dá uma olhadinha nessa aqui, a gente tá falando de moto personalizada, isso aqui é inacreditável, vou mostrar pra vocês. Posso ligar? É aqui, ó. Fica à vontade. Posso ligar? Onde é que tá o botão de partida? Porque, pera um pouquinho só, pera um pouquinho só. Porque foi personalizada, o botão de partida sumiu aqui. Vem pra cá, você vai procurar e não vai achar, isso aqui é uma loucura. É uma Fat Boy, feita pela ISO. Bom, tem até nitro isso aqui, certo? Injeção de nitróxido, pra aumentar a potência do motor. Essa moto conta com 130 cavalos, é uma Harley realmente brava. Essa moto deve chegar a uns 250 km por hora de velocidade final. Ai, ai? Isso aqui não é o conceito, né? O conceito da Harley é você se integrar aqui ao grupo de proprietários e passear. A gente tem passeios todos os sábados saindo aqui da loja. Olha, é uma moto única, só tem essa no mundo assim, não é isso? Igual a essa, eu garanto pra vocês. Qual dos botões é o da partida aqui? É o do canto. Este? Então vai. Tá horrível, tá horrível. Como é que ele fica? Que loucura é isso aqui. Dá mais uma voltinha na loja, tá? A boutique deles é completíssima. Meu coração tá batendo, deixa parar. Não, parou de bater, deixa voltar a bater pra gente continuar aqui, senão eu não consigo. É um negócio ensurdecedor, é demais. Olha, você vai encontrar camiseta, jaqueta, calça de couro, capacete, relógio, chaveiro, óculos. Infantil, feminino, itens pra sua casa, colecionáveis, relógio. É, é o que você falou. Você pode vir presentear também. Agora, o que faz do sonho um sonho palpável? Aqui, ó, dá uma olhada. O setor de peças e todo o estoque, certo? Exatamente, isso é porque, como a gente fala que uma Harley, você tem que ter ela e personalizar ela, ou não que a gente fala que você tem que, mas você tem a possibilidade, que a gente precisa fornecer pra você. As possibilidades. Exatamente, não adianta eu te prometer e não cumprir. Esse é o nosso conceito. Então hoje, se você comprar a sua moto zero, eu já começo a deixar ela com a sua cara, com o seu gosto, desde zero. Desde zero? Desde zero. Vou fazer o seguinte, deixa eu pegar um acessório aqui na mão. Esse aqui, ó, tem mais uma roncando lá, ó. Vem aqui, ó, essa é a marca que você quer ter. A gente vai entrar aqui e vai sair lá na oficina. A gente chegou aqui na oficina da Izo Harley e encontrou a do Sérgio, essa aqui. Fala dela um pouquinho, Sérgio. Não, essa é mais uma edição limitada, comemorativa, só tem 1.700 do mundo, é uma moto 92. Se vocês têm dúvida que a gente consegue deixar uma moto 92 zero, pode filmar. 92 essa moto? 92. Tá zero, mas você tá aqui também, você traz todo dia, se tem algum probleminha, o pessoal aqui mexe, né? É isso? Não, não, não tem essa necessidade dessa manutenção periódica tão. Na verdade, de 4 mil, 4 mil quilômetros a gente faz a revisão. E aí? Isso aqui eu montei com a minha cara. Olha pra cara dele, montou com o coração, é isso que é Harley. Essa é a minha moto, sabe? Cuidado, não tropeça. É pra cá, vamos dar uma olhadinha. Bom, essa aqui, com certeza, se você fosse passear lá no Easy Rider, no Sem Destino, com Peter Fonda, com o Dennis Hopper e o Jack Nicholson, você não ia passar vergonha, é isso? Acredito que não, essa moto nos Estados Unidos, ela faz bonito. Essa aqui qual que é? Essa é a Fat Boy. Essa é uma Fat Boy? Olha a diferença entre aquela que a gente mostrou lá dentro do showroom e essa aqui. Esse pessoal aqui, quem foi pra Milwaukee aqui tomar leite, a cidade do leite? Quem foi? Olha, quase todos eles. Lá na fábrica. Na verdade, o pessoal que tá ali é o pessoal que foi pra Milwaukee. Que foi pra Milwaukee. Deixa eu conversar, você foi pra Milwaukee? Não, quem foi? Você? Foi. How was the milk? Tomou muito leite lá ou não? Um pouco. É? Como é que você chama? Marcelo. Como é que foi o treinamento lá, Marcelo? Foi ótimo. Foi legal? Foi bem legal. É muito boa a fábrica? Ótimo. Qualquer dia desse, fala pro Sérgio arrumar uma imagem pra gente ver você treinando lá. Vou. Essa aqui, era o que, vai virar o que? Isso aqui é legal, gente. Presta atenção. Bom, fala pra mim. Era o que, vai virar o que? Era uma Softail Custom, agora tá virando uma Show Bike. Tá virando uma Show Bike. Aí já, agora você pode até, depois desse estado aqui, pode até inventar o nome que quiser e dar na moto também, não é isso? É verdade. Cada um batiza a sua. Como é que você chama, desculpa? Marcelo. Obrigado, Marcelo. O homem de Milwaukee, da Harley, olha. E tem aqui, olha que bom, isso aqui, essa aqui é antiga. Essa é uma 77, que a gente também faz serviço. Nós estamos aptos a fazer serviço em qualquer Harley Dayson. Em 1940, você tem a Harley e a gente faz o serviço. Olha, vem conversar com ele. Você quer comprar uma? Você pode dar uma entradinha de 30% e fazer o restante em quantas prestações? Nós temos até 36 vezes pra você pagar. E aí é o que eu te falo. O que são três anos comparados a uma vida inteira? Um sonho. Essa moto é 77, gente. Se ele tivesse financiado, passaram três anos, em 1980 ele tava com a moto paga. Olha quanto tempo ele tá curtindo essa motocicleta. Gostoso, né? De segunda a sexta, das oito às vinte horas, sábado das nove às dezessete. Sábado tem café da manhã, pode vir pra cá também. Rua Santa Justina, 329. Telefone é 828-9103. Quer sonhar? Vem pra isso, o Harley.